Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todas ótimas. Pois bem, mais um carnaval está chegando e mais um projetinho das YouTubetes que irá para o ar. Então o nosso projeto se chama Carnaval das YouTubetes, essa aqui é uma chamada para as pessoas poderem participar, as meninas novas que estão no grupo e que ainda não tiveram oportunidade, algumas de conhecer os projetos, as coisas que criamos. Falo de projetos, festas comemorativas, tá bom? Então o que nós decidimos? Nós decidimos eleger o mês de fevereiro todinho como sendo o mês do carnaval. Assim todas terão oportunidade de se programar, de se planejar, de pensar no que vai querer apresentar e sem ter aquela correria, de ter que todo mundo colocar na mesma data, no mesmo dia, na mesma hora. Assim a gente tem o mês todinho para apresentar aquilo que a gente tiver vontade. Eu vou deixar muitas das inscrições escritas aqui embaixo, tá? No inbox, sobre o título, né? O título de como tem que ser o título do que vocês têm que colocar no vídeo, porque o título tem que ser igual para todos, para que a gente possa localizar todos os vídeos no YouTube, no Google, tá? Então, a primeira parte, tá? O título do vídeo de vocês tem que ser o título pessoal. Então, o título que vocês vão querer colocar, por exemplo, Make de Carnaval. Aí quando termina o teu título pessoal, você coloca a hashtag carnavalyoutubetes, carnavaldasyoutubetes, barra 2015, tá? Tudo escrito junto. Mas para não ter problemas, eu vou deixar escrito aqui em cima e vou deixar escrito aqui no inbox também, assim vocês não têm nenhuma... para que vocês não tenham nenhuma dúvida, tá bom? Como eu falei, vocês podem apresentar o vídeo de vocês durante todo o mês de fevereiro e, repito, não se esqueçam de colocar o título exatamente como está escrito aqui em cima e escrito no inbox, tá bom? Isso é o que vai identificar o nosso grupo. O que vocês podem apresentar, tá? Tinha uma opção, algumas opções, algumas ideias para vocês. Bem, vocês podem falar sobre o carnaval na cidade de vocês, sobre o carnaval no país onde vocês moram, carnaval na rua onde vocês moram, porque tem lugares que faz carnaval de rua, cidades pequenas. Vocês podem mostrar uma fantasia de carnaval de vocês ou do filho, da filha, do sobrinho, não importa. Uma fantasia de carnaval, porque o tema tem que ser sempre carnaval, né? Não se esqueçam. Vocês podem fazer uma make de carnaval, tá? Uma nail art de carnaval e sei que tem pessoas que são ótimas, né? Em nail art, em criar essas coisas, essas nail arts maravilhosas. Então, pode fazer uma nail art de carnaval. E sabemos também que tem pessoas que, por motivos religiosos ou qualquer outro motivo, não costumam festejar carnaval, tá bom? Isso quer dizer que a pessoa não possa participar. Lógico que ela pode participar. Mesmo que ela não festeje, mesmo que ela não vá dançar, que ela não vá em clube, que ela não vá em desfile de carnaval, alguma coisa ela faz no carnaval, não é? Tem pessoas que estão e ficam em casa, assistem o desfile de carnaval pela Globo, ela pode postar um vídeo mostrando, ó, eu tô assistindo a minha escola de samba preferida, que tá passando na televisão agora, tá? Ela, de repente, vai pra um retiro espiritual, porque tem pessoas que, por religiões, que, por motivos religiosos, em vez de festejar carnaval, vai pra um retiro espiritual. A pessoa pode postar, entendeu? O local onde foi fazer o retiro, aquilo que ela está fazendo naquele momento, tá bom? Por isso que a gente deu a opção, primeiro o título de vocês, hashtag carnavaldasyoutuberes barra 2015, porque assim a gente sabe o que cada um de vocês fazem no período de carnaval. Vocês podem contar alguma história, vocês podem, quer dizer, assim, o leque de opções é muito grande, é muito vasto. Então, tem opções pra todo mundo. A única coisa importante é que o tema tem que ser carnaval, tá? De repente a pessoa faz alguma decoração, alguma coisa que tem que ver com carnaval, também isso tá valendo, tá bom? Alguns países existem pratos típicos que se comem doces, alguma coisa que se come no período de carnaval somente, como é aqui no caso da Itália. Então a pessoa pode mostrar essa receita, que é uma receita do carnaval, tá bom? Então isso aqui é só algumas ideias daquilo que vocês podem fazer, tá certo? As pessoas que não fazem vídeo, que tem algumas meninas que estão lá no grupo, que tem somente blog, ou que não tem nem blog nem canal, elas sabem que o que elas prepararem no blog delas, elas podem postar lá no nosso grupo, porque elas também fazem parte, tá? Mesmo que elas não façam vídeo, não significa que elas não façam parte do grupo, porque elas também fazem parte, tá? Então elas fazem alguma coisa no blog, elas postam um link lá, e todo mundo pode ver qual foi o trabalho de carnaval, qual é a coisa que ela criou, né? Que ela quer mostrar pra gente sobre o carnaval dela, tá certo? Uma coisa muito importante que vocês, que as pessoas erraram no último projeto que a gente fez, isso deu um pouquinho de problema pra nós, é que quando a gente posta um projeto, e sobretudo pras meninas novas que estão chegando agora, tá? Mas já vi que elas já entenderam como é que funciona a coisa, quando a gente posta um projeto lá no grupo, fixado no alto da página, tá? Da página principal das YouTubetes, sempre fixado no alto, vai ter a foto com o nome do projeto no qual a gente está trabalhando naquele momento. Então, todos os links de blog, de vídeo, todos têm que ser postados dentro daquele post, tá? Porque nós depois criamos uma cartela onde reunimos todas as pessoas que participaram e aquilo fica lá guardado lá no grupo pra que todas as pessoas possam ir lá, os membros possam ir lá e ver, visitar tudo aquilo que a gente já fez no passado, todas as coisas que a gente já aprontou nesse tempo todo, tá bom? Então, é muito importante, mesmo porque pra gente conseguir localizar, porque às vezes a gente tem muita inscrição, muita gente, muitos vídeos pra assistir, e se a pessoa posta este link no meio da página, ela se perde lá e a gente acaba não vendo, tá bom? E a pessoa pode pensar que a gente desprezou, que a gente não quis assistir, e não é assim. Por isso que é importante postar sempre todos os projetos postarem dentro dos posts fixados no alto, lá no grupo das youtubers, tá ok? Porque assim todo mundo sabe quem está participando e dali já vai, clica e já vai direto no canal pra poder assistir. Então, tenham muito cuidado com isso, tá bom? Porque senão perde e depois a gente não assiste o vídeo e fica chato, tá bom? A gente não gosta, a gente quer todo mundo participando e a gente quer assistir os vídeos de todas as pessoas que participaram, porque todos têm alguma coisa pra mostrar de diferente, tem uma coisa legal pra contar, e a gente faz questão que todas, umas vejam as outras, umas conheçam as outras, esse é um dos nossos objetivos lá no grupo, ok? Então é isso aí, eu espero que tenha ficado claro, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aqui embaixo que eu vou responder, ou então lá no nosso grupo, as meninas que são membros lá, que entraram no grupo, se tiverem alguma dúvida, é só perguntar pra mim, pra Catiúcia, ou então pra Rita, tá? Geralmente quem tá mais lá é a Rita, sou eu e a Cati, porque a Rita trabalha, então ela não pode responder às vezes com rapidez, mas eu e a Cati, a gente tá sempre lá passando diversas vezes por dia pra saber se alguém precisa, quer fazer alguma pergunta, se tem alguma coisa que a gente precisa comentar, tá bom? Então é só perguntar que a gente vai responder com o maior, o maior carinho, com o maior prazer. Então é isso aí pessoal, um beijo grande pra vocês, e a gente conta com a participação de todo mundo, tá bom? E é isso aí, até o próximo vídeo, beijo grande pra vocês, tchau meninas!